isso lá diversos sim de teoricamente é uma lei residente sleeper sabe você ganha honra no load screen quando a gente rola na porta passada que mas então mas mas por que que essa honra forte não honra fraca entendeu vamos unir nossos esforços entendendo é isso porque é honra forte não honra fraca porque o pessoal do alguém o pessoal tem as honras mais fracas mata contra monocinja nem joga de cinja não gente nem sei porque eu tô perdendo tempo aqui ele vai dar proxy eu não quero nem a pau nem a pau ele vai querer dar proxy palerma deixar um vladimir formar debaixo da torre é muito zoado ai é um blitz né sério cara sério mano a não o cara dizia esses bebecil de merda o cara não usou rio mano porque tu não usou rio a deve ser rei ter isso o cara não usou rio cara nossa senhora que agonia mano deve ser rei ter isso agora eu tô fudido não tem como fazer muita coisa só usar os ataques nele isso ajuda um pouquinho ah você já se pego só um minion ali sabe que raiva o cara não usou negócio mano que ódio sério que cuzão esse moleque que cuzão mano que cuzão cara cara sempre quando você puder dá uns auto ataque sem que prejudique muito sabe ele aí beleza aí aponto cagou ele cagou tudo no negócio quando o cara não joga de cinja dá nisso nossa tocou muito rápido essa chana né ele cagou no negócio que chana o cara muito imbecil mano muito imbecil sério ainda ficou pingando meu flash criado muito certo certeza que é hater esse cara não tem jogos de cinja em ranked não viu não vem falar que tá treinando que tá treinando não se for normal game não interessa aí ó portando jogos ranked ele cagou nesse negócio aqui viu o cinja de é ele não sabe jogar de cinja não sabe comparado quem sabe jogar de cinja posso garantir pra vocês que eu estaria fudidaço só precisa acertar um pouco o farm importante é você acertar eu não quero eu quero que ele faz isso mesmo sabe que ele continue puxando e tal agora eu começo a zoninha a ele se eu conseguir dar uns auto ataques nele aí ae se tiver de colossus esse jogo tô com mais farm que ele o minho parou de acertar ele pra ir em outro o que faria isso né ok ruxou bastante dano agora dá bastante auto ataque nele marcas marcas que o velho carrega esse jogo não tô zoando me preocupação muito que essa vem vem jogo ele fazer pro que sem atrar Se eu completar meu negócio Tadinho Ele não sabe agressivar direito de Singed Eu nem fui base ainda Tá aprendendo, tá aprendendo Minha hora vai escalando Se eu continuar mantendo o farm Isso, vamos perder tempo com o Singed Por que não, Carmen? Agora vai, né? Só um flash Tá vendo que flash é melhor que Ghost Ele tava ali, olha que vagabundo Um gigante de Vrat Pra subir de ela, né gente? Vai ficar bem forte esse jogo Ele foi base Ele foi base? Ele não quer morrer Pode ver que esse Inge aqui Ele não tá jogando agressivar Ele não sabe fazer procs, tá? Essa é a primeira coisa que eu noto Sabe? Ele não quer morrer Que é just super safe A Xana já morreu de novo Que surpresa Eu vou fazer bota de penetração Vou fazer bastante dano Ele vai querer dar dedado em mim Interessante 3-6-1 Vai precisar olhar o move speed dele Ok Ele vai ter que ir base de novo Isso que é bom rushar a bota Eu vou fazer ele perder um certo tempo comigo Ele vai pegar o level 6 Nem vai adiantar Não tem o burst ainda Olha esse dano que eu dei agora Tô fazendo ele perder um pouco de experiência Olaf vai campar eu aqui A vende já tá 4-1 Não era pra ela tá assim Se a Xana burra não tivesse Dessa assistência Boa Boa garota Me deu assistênciazinha Eu aceito Olaf escravo Pondo pink aqui Se fudendo com isso Ele quer uma ajuda Aí tem flash A gente vai matar esse palermo Viu Gente posso contar uma coisa pra vocês Ai ai Eu reportaria o Olaf aqui Vamos dizer pra vocês Por que que eu reportaria o Olaf Qual que seria o motivo Sabe por que eu reportaria o Olaf aqui Se ele tivesse tentado fugir Provavelmente a Kill teria ido pra Sejuani Provavelmente a Kill teria ido pra Sejuani Porque a Sejuani tá mais forte do que eu Nesses casos ali Eu só peguei o dono do ataque Mas a Sejuani também O que ele fez ali É muito errado Ele não conseguiria fugir Gente Mas se ele tentasse fugir Pelo menos As vezes a Kill ia ir Pra Sejuani As vezes a gente ia perder Tanto tempo Dane de Chase nele Que ele ia simplesmente Recuar A gente ia perder tempo Quer dizer Entendeu Esse Singe aqui Ele é amador Ele tá aprendendo Tá aprendendo O primeiro jogo de Singe Tá indo bem O primeiro jogo de Singe Tá indo bem Tá Vou ter que botar Debaixo da torre Bom Singe Ganha de Vladimir Eu não ganho de Vladimir Porque eu sou ruim nesse jogo Mas Singe Bom é Singe ganha de Vladimir Tá Vai achando que não ganha Não que ganha Mas se eu estar lento Que dá um negocinho Mas eu ia ficar Toda cagada pra ele Mas eu posso morrer Pra Gank Agora Então o lado ruim É esse Será que vai vir Pessoas aqui O que vocês acham Olha o pros Que ele tá fazendo Nesse caso Mas olha o farm Que ele vai perder Fazendo isso Isso aqui não vale Tanta pena não O que ele tá fazendo Ele perdeu muita way Pra mitigar Nesse proxy Nesse caso Vou só aceitar mesmo Tem muito Que eu possa fazer Eu acho que Ele não vai precisar Tancar Deixa eu ver Ele tá com bastante negócio Nossa Ele já tá full vida Ele consegue Tancar sim Hum Ele tá pink Que coisa chata Ele já tá full vida O moleque Até parece que ele deu TP né Tipo É estranho Ele tá full vida O ult não regeneraria Tanto ali Regeneraria Ele gastou o ult Mas Parece que ele deu TP Sabe Colocou uma morte Que deu TP Eu sei Que estranho 10 lacri negro Caramba Ter lacri negro cura tanto Assim Eu não tô sabendo Pô Não sabia Desingão não Eu vou fazer Healive Primeiro item Pra foder Mais um desse Singed Fazer dois desse Caramba Mas ele Mas ele curou muito Cara Não Nem vampiro Mágico Ele fez tudo isso Não Nem vampiro Mágico Ele tem 10% Ok Meu ult vai voltar Um pouco Depois do dele Mas muito cuidado Com isso Ó Tá vendo Mas forcei Ele gastou o ult Agora ele vai voltar Pro proxy dele Só que se a lane Ficar assim Eu vou fazer o seguinte Ah Estão aqui Merda Eu sei meu negócio Falta pouco Meu W Falta pouco Meu ult Meu fresh Não Faltava dois segundos Meu fresh Mano Vai lá Sejuani Você consegue Vou botar pressão Aqui Ó Ver se meu time Consegue fazer algo Nem vem Leva essa torre Aí Panacas Terruxado o relive Primeiro item Nossa Relive vai ser tão bom Esse jogo Nossa Só tava um segundo Meu flash Cara Que azar Pode ver que meu time Tá jogando super bem Né Olha isso Vou mandar um ZZZ Bem fruto da vida Vocês não ficariam não Tem uma Vayne Estompando uma Shanna Esse é o hater meu Pode ver que ele não joga bem Né Boa time Fez gente perder a torre Por imbeciloide Sei lá de quem Acho que foi da Riven Que errou o smite Errou o stun Será que ele tá aqui ainda? Nossa Que azar dele Pocadinho É, eu dou dano Vou ficar forte esse jogo Não importa como é que seja visto A pena ele vai rolar mais Lane phase Eu fiz relive justamente Pra ter lane phase Contra ele Sabe Eu fiz relive justamente Pra ter lane phase Contra ele Mas agora vai tá cagado a relive O que que eu vou fazer Né Já que Mas Eu queria fazer Eu fiz relive só pra cagar Pra foder mais ainda ele Sabe Mas agora Não acho que relive Seja tão bom Ele dando TP Né Não consigo ajudar meu time Com a Vene Fidada Não vai ver tanta diferença Nesse jogo Ela não vai sobreviver Não tem ninguém pra dar pill Pra ela esse jogo Trash não Nesse caso Trash não vai ser um bom suporte Pra ela A não ser que ele faça Um build certinho Que é possível de acontecer Entendeu? O nego tá pingando Um eu Depois de ter me divado Aqui Vai entender né Faz leandres Então E aí Será que eu faço Leandres Ou R-Line R-Line vai ser útil Contra o Olaf Na teamfight Mas o Leandres vai Esse índio vai fazer dano Ele é louco Fazer dano nesse jogo Eles vão mudar de lane Sem uma top lane Pra levar a torre Ainda mais de vende Gostei ainda Eu vou fazer isso aqui Primeiro Whatever Então não tem item Pra fazer agora Fazendo um mix De itens aqui Vai olhar a pesada Cozinha hoje Não sei Não sei Olaf é um bicho Muito inútil A gente in fight Ainda mais na jungle Ah Mimimi Forala Gente A gente tá falando de solo kill Esquece forala Esquece Tô falando de solo kill Posso Falar de solo kill Péssimo engage deles Primeira oportunidade Vou dar o primeiro chupão Neles Entendeu Uh Lala Eu tenho meu ult Ainda Mano Só preciso que meu time Tenha bolas Ah Eu quero que vai ter ult Isso é ruim Tá bom Vocês ganharam Vamos fazer leandres Acho que eu dei TP muito cedo Lain O que vocês acham? Não Ela acha que meu jungle Vai perder o baron Nem adianta Esse meu Vai ficar aqui Gente Só faz isso Meu Deus do céu Dá um chupão Não sei garoto Isso Ô meu Santo pai Um alto ataque E vos digo mais Essa bichinha aqui Ela tá achando que me sola Tadinha Ô meu Deus Ela não me sola não Gente Que pateta Que pateta ela Né cara Merda Ai Vou morrer pro cocô Gente Gente eu mato isso aqui Relaxa Mais um chupãozinho Vem Só mais um Só mais um Vem Recua O cara O cara é chato Né mano Vem Vem palerma Vocês viram? Meti o chupãozão ali Toque ígneo A gente fez drag Nossa Dois dragão infernal Legal 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 Ah é O dragão infernal Nesse caso ajudou Viu Se não fosse dragão infernal Eu provavelmente Teria morrido Eu não tenho medo Eu tenho medo pra ver Esse Shinji tá com mesmo Tão enfermo que eu Que raiva E a build dele Mata O que você acha Vamos olhar a build do Shinji Ah Sei Eu acho que Relay Ah não sei Eu tô passando Eu não gostar muito De Shinji e Relay Ainda mais que eu tô perdendo N-Phase A gente me já O que eu faço mesmo Sabe Mas eu acho Que nessa composição Relay tá ok Tá ok A gente vai morrer A gente vai morrer Tem algo Qual meu LOL A gente vai jogar isso aqui É muito fácil É que deve ter uma Pink Aqui O meu sangue Ferve Você podia ter feito Tacado um Flash E matar essa Vayne Gente Gente Se a Karma Flechasse A Vayne No mínimo Iria flechar também O que seria muito worth Uma Karma full inútil Contra uma Vayne fidada Vocês concordam comigo Mas os caras São muito burro Não tem bolas Não tem bolas Não Vocês só podem ter Pro 5 É Não vai rolar Esse mini Bar Não Os caras não pensam É muito burro Vocês estão nessa De fazer esse mini Bar Oh meu Deus Mini Bar Já era Oh Ah Por mim Eu faria Esse mini Bar Foda-se LOL Morreu no meu toque Nem precisa Toma esse chupão Também Palermo Você também quer Você também quer Tomar um chupão Aqui Minha querida Pss Esse Flash Dá muito dano Vai tomar no Pô Vamos unir Nossos Toque É muito bom Desensitação Esse não consegue Me kaitar A compulsividade É cansada Vladimir é ruim Todo mundo não consegue Kaitar Mas não é o caso Deles Corte Olaf Tem CC ruim Cara Só que tô O outro é dando TP aqui Olha isso O outro é dando TP Eu nem ia fazer Zonias Zonias é muito chato Pra ele Quero fazer mais dano Void Staff Talvez Eles estão Negligenciando muito Meu dano AP Luden Zetro Mas eu gosto Tanto de Luden Pra ele Sabe Rabadon Também Pode ser Acho que fazer Rabadon Ash é boa Contra Vlad Mais ou menos Lucy é bom Ash Se ela errar O ult Já era pra ela Também Depende Depende Se acertar Beleza É 880 Ninguém me duela Esse jogo Aqui Literalmente Ninguém Como meu time Tá full AD Se você comparar Com o Riven Só tem eu De AP Aqui E a Seja Ongles Negligenciam Mas também É um dano AP Considerável Então nossa Composição Tá muito boa Muito boa Mesmo Tipo assim O Olaf Por exemplo Tá encheando Socando de armadura Eles vão ter que Socar armadura Ou eles vão ter que Socar armor Entendeu Nesse estágio de jogo É melhor eles focar Em resistência mágica Porque acho ela Não tá tão forte Assim Uh Lala Uh Lala Tadinho Oh meu Deus E se eu tivesse Talento Que dá mais dano Talento que corre Teria matado ele Talvez Viu Mas eu não diguei Tão bem assim não Deixa eu buffar Meu minion Aqui Ah já tá buffado Dragão da montanha Nessa hora do jogo Não pode ser bom Dragão da montanha É perfeito Eu vou admirar Agora também Pode ver que meu build Não tem CDR Isso é ruim Então eu preciso Esfocar nesse CDR Que merda Não tem blue E aí hein Que item eu faço Vamos aproveitar Que eu tô Que eu tô No base Vamos fazer ludens Vamos aproveitar Pra vir aqui Olha o medo que eles têm de mim Olha isso Olha o medo que eles têm de mim Olha isso Não tem graça Nossa Olha o dano que eu dei What the fuck Eu tenho ult ainda Meu querido Não sei se você viu isso Nossa Um Qzinho Pra dar o tatá aqui Um Qzinho Um Qzinho Pra restaurar a vida E restaurar a minha vida Eu tenho matado ele também Olha o dano que eu dou Ridículo tá aqui Nem vou fazer zone Nesse jogo Faz tempo que eu não fico Tão fidado assim De Vladimir É Eu 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 fui Bastante ganancioso ali É Xaninha Seja carregada Haterzinha de merda Eu falo isso Porque vocês viram No começo do jogo Ela Intencionalmente Não usou Hew Pra me matar E depois ficou pingando Meu flash Como uma retardada Cozona E agora Ela vai perder pontos Por ser uma Débil mental Sabe Meu sangue Ferve Eu sou Eu sou Por que que não usam ele Mais meta tank E Já teve Bastante Vlad Competitivo Não Tem ideia de não saber Abusar do early game dele Não Nada a ver Early game dele Também é forte Mano Eu tô falando Early game de Vladimir Com ghost e flash E um discursor É muito forte Cara Eu acho Que ele é Banido Ou porque tem opções Melhores Ah Mas não é Que ele é ruim Não Mais tempos Admino Competitivo Nos últimos tempos Ele é ruim Na top lane Quando botam Pressão nele Na mid lane Ele não toma Counter Os tankes Assim É Um dos motivos Talvez é por causa Do meta Tá voltando muito Pra descer Entendeu Mas eu achei Que chato Olha esse stun Dele Minha flecha Ai Ai Tchau Deixa eu dar um chupão No C Vem queridinho Que isso Que isso Ela sabe que ela não pode agressivar O chupão que eu dou na vene É muito alto O que dá pra fazer com esses itens aqui? Vai demorar um ano pra fazer, mas tudo bem É, o Vlad do Rakim ele ganha também Mas o meu também ganha, gente O meu não é polido mecanicamente Vocês podem ver que ele é mais agressivo ainda Do que o Vlad dele, sabe? Mas não é aquele agressivo calculado É aquele agressivo feio, sabe? Mas eu ainda assim faço E gosto, sabe? E ganha, porque você faz as plays com isso, entendeu? Tadinho do Kork Tá perdido, tadinho Vai ter que aceitar a morte Que isso Olha, insane healing mechanics Não é que o meu Vlad é pura estratégia O meu Vlad é baitador 505 de AP? Só isso? Ai, que eu tenho rabadão Ah, tô nem preso não Pode vir todo mundo aqui que eu mato Lá mesmo Deixa eu dar um chupãozinho aqui, vai Isso, só pra inflar o dano do gráfico Tem alguém vindo aqui? Eu não tô sabendo Eu não sei se tem, né Acho que ela morre, viu? Nossa Isso que não deu o terceiro chupão, hein Se tivesse dado o terceiro chupão, mano Vocês ganham Eles estão sem ult Só forçam 4x5 Vayne sem ult Meu time ganha 4x5 Bem fácil Que isso? Que medo Meu time ganha isso Porque a venta é sem ult, tá? Meu time ganha isso Eu tenho 99% de certeza que ganha Só dar um tatá aqui na Shana Nossa, meu time jogou mal, hein Holy Agora quem vai pingar o flash aqui vai ser eu, Shana Tóxica Né? Ela pingando que eu tinha gastado o flash Agora eu vou pingar e ela não tinha gastado o flash Meu time jogou muito mal A Vayne ficou free hit sem ult Eles ficaram só olhando Era super ganhável essa teamfight 4x5 Mas se você viu a gente que a Shana jogou Ela ficou só olhando Ela não deu o hit que importava naquele jogo Bom, eu vou ter meu rabadão, né? Tive que fazer zônia Bastante CDR Isso tá me custando um pouco o jogo Não, o Quark e o Vayne Era o que... Era o suficiente, sabe? Foi um dos dois Como é que tá o level? 16, beleza Vocês viram o jeito que a Shana ficou batendo? Você nunca deve bater É... Em uma DC Sendo a DC Mas naquela situação Quando a Vayne tava sem ult E tinha um Singe também sem ult E um on-life que é full inutil late game Tipo, era... 100% teamfight nossa 4x5, entendeu? Como é que vocês tem que focar Aqui a gente tá te focando Mas... Não tinha ninguém ameaçando a linha Shana Exceto o dano da statique da Vayne, entendeu? Eu tenho flash Só preciso dar meu segundo Qzinho aqui E pronto Vou dar um negocinho, vai Nossa Tem pra ter que matar aqui, pega aqui Vocês viram o dano que eu dei? Na Vayne? Eu só derreti ela Elas duas funcionaram tão bem ali Deixa eu entrar um pouco de dano Nossa, a Vayne... Não, e pior que a Vayne jogou bem esse jogo Viu que ela era o único afidado do time E ela tinha chance de ganhar 5x5 com ela, sabe? O time inimigo Ela jogou... Gente, ela jogou bem porque ela posicionou muito bem Só que no final ali não tinha como ela fazer algo, entendeu? Não tinha Vou honrar ninguém esse jogo Tô com muita raiva Eu quero inclusive reportar essa Shana Cansada de merda E carregada Não, o Vladimir tá... Ele tá no limite, cara Eu ainda acho que a Raiz vai nerfar ele, tá? Ele tá no limite ali entre ser nerfado ou não, tá? Esse Korg tem que tomar ban Toda parte ele culpa alguém Olha como tu morre no final Por isso não sai do mestre, Holy Devolve a conta aí Deixa eu reportar essa menina aqui Qual que é o nome? Atitude negativa Discurso de ódio Jogador tóxico Usa ping excessivo É carregado Até aqui não tem problema Mas O ping em excesso Em situações Que não precisam usar É muito broxante